Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou ao vivo, neste momento, lá na StreamCraft E hoje, com certeza, vai ser muito legal e muito diferente, rapaziada Porque é o seguinte, hoje nós vamos começar fazendo esse vídeo aqui Vai ter um desafio, o desafio do gigante goblin, goblin gigante E na sequência você vai ver lá na StreamCraft o que vai acontecer Se eu vou conseguir fechar, se não vou conseguir fechar o desafio Se eu vou passar nervoso, ontem eu já passei muito nervoso, então eu não quero mais Mas é isso, com certeza vai ser muito engraçado Porque esses desafios de estratégia são uma loucura, rapaziada Então é isso, assiste o vídeo até o final e corre lá pra StreamCraft O link tá aqui na descrição, o primeiro link da descrição vai pra lá Tá muito legal e você ainda pode ganhar geminhas, moedinhas lá de graça na faixa usando o meu código Então é isso, pula pra lá assim que acabar o vídeo que tá animal, rapaziada E bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Estamos aqui de volta com o Clash Royale Sim, ontem eu passei muito nervoso, sim, ontem eu tava triste Mas hoje tudo vai ser diferente Primeiro porque eu não vou jogar o multiplayer ainda, eu não quero jogar agora Vamos aproveitar, tem muita coisa nova aqui no Clash Royale Tem coisa pra caramba Hoje temos o desafio do Goblin Gigante Galera, muito louco esse desafio E temos outras novidades, a outra novidade aqui, os tokens finalmente apareceram, eu não tenho nenhum Mas já tá aqui disponível, mas eu vou trocar uma carta nesse vídeo, você vai ver daqui a pouquinho, rapaziada Bom, é o seguinte, você pode também mandar o seu emote aqui, ó Na, na loja, na, no chat, né, ó Agora sim, demorou, mas veio O barulhinho do emote ali Vamos tentar abrir, abrir não, é, liberar essa nova carta aqui, ó O Gigante Goblin, Goblin Gigante, nível 6 Épica Muito top, rapaziada E com certeza aí, vai ser legal esse vídeo Então vamos tentar abrir, primeira coisa, vamos tentar abrir esse baú aqui Pra ver se ganha má sorte, né, porque é quase impossível Ganhar nova carta nesse baú aqui no primeiro dia, é absurdo, hein Não foi dessa vez, não temos mais nada pra abrir por enquanto Mas temos a loja, e aí a loja tá recheada, meu amigo A loja tá cheia de novidades Aqui nas cartas não veio nada de bom Mas, olha as ofertas que o Clash Royale botou dentro do game, mano Muito oferta da hora Inclusive eu vou tirar um print agora E se você me segue lá no Instagram Você vai poder ir lá e comentar Que viu antes no vídeo lá no Instagram Então vai lá no Instagram e comenta lá Hashtag vim pelo vídeo Que eu vou dar um coraçãozinho e responder pra vocês Coloquei essa foto lá agora, rapaziada Não esquece, não vacila Vai lá e comenta O meu Instagram tá passando aqui embaixo também Bom, nós precisamos testar o pedido de carta, né Pedido de carta não, troca de carta Porém, eu não tenho nada pra trocar Eu não tenho as fichas Então, nós vamos fazer o seguinte Primeira coisa que a gente vai fazer é Comprar esta promoção De 450 mil em ouro Mais 3 mil em gemas Mais um baú do rei lendário E mais fichas Ah, deixa eu tirar uma dúvida Se fichas vende aqui também Não, não vende A única chance de pegar fichas é aqui É em desafios Que eu vou mostrar daqui a pouco E também em final de guerra Naquele saquinho de moedas Bom, vamos então Primeira vez aí Vamos pela primeira vez Comprar e conseguir Uma ficha De troca lendária De troca lendária, né rapaziada Pra isso Vamos comprar essa oferta de 169 E é claro Tem outras ofertas lá embaixo Mas pra poder comprar Essas ofertas lá de baixo Você tem que colocar aqui embaixo Na descrição Hashtag Compratudo Compratudo Gematudo, Bruno Não Gematudo Que eu quero ver É isso que você tem que colocar lá Pra eu poder comprar As outras de baixo também Então Primeira coisa Vamos comprar essa de cima Que tá animal Agora, rapaziada Vou clicar aqui Foi Oh, foi, foi, não foi Foi, agora foi Agora foi Vamos ver agora Se a gente consegue Vou colocar minha senha aqui Meu dedão, na verdade, né Coloquei meu dedão Tá valendo Vamos ver se vai abrir Se vai dar certo Liberado A Apple agora Não me trollou Rapaziada Temos 4.200 Mais 7 cartas Vamos lá Então Primeiro aqui Porcos reais Ou bola de fogo Vamos em porcos reais Será que a gente vai liberar aqui Nessa oferta A nova carta Seria muito top, hein Rapaziada Vamos lá Mais uma carta aqui Ariante de batalha E também Mosqueteira Vamos de Ariante de batalha Beleza 5 cartinhas Ai, nossa Eu juro que eu Eu juro que tinha visto a carta nova Vamos lá Temos recrutas reais Ou patifes Vamos de patifes Patifeira Vamos lá Mais uma carta comum De novo 44 Nossa, mano Faltava 45 Pra eu completar Pro nível máximo As três mosqueteiras Vai faltar um Uma Não, duas Duas cartas Tô ficando louco Então É Tô burro pra caramba Vai pra escola Bruno Vamos lá Então temos Aqui cartas épicas 10 guardas Ou 10 fúrias Vamos de guardas Ah não Guarda é ouro extra Vamos de fúria, né Fazer o que? Ouro extra eu não preciso Por enquanto Que eu ganhei Acabei de ganhar 450 mil De ouro Mano, imagina Vamos lá Próxima carta É Não conseguimos A nova carta Mas pegamos aqui 13 cartas do executor Ou 13 príncipe O príncipe já tá no máximo Então vamos em 13 De executor Rapaziada 13 executor Quase indo pro nível máximo Agora é a carta lendária Rapaziada É aquele momento Que você comenta aí embaixo Quais as cartas Que vão aparecer Quais as duas cartas Que vão aparecer Aqui nesse vídeo Pra eu escolher Comenta aí Bruxa sombria Ou valquíria Ou valquíria Bruxa sombria Ou bandida Fantasma real Ou tronco Comenta qual as duas Que você acha Que vai chegar E comenta Aproveita e comenta aí Hashtag Bruno burrão Por causa do valquíria Falei que valquíria É lendário Tô ficando louco Da cabeça né mano Mas é isso Vamos lá então Vamos agora Pau Nela Clash Royale Vamos lá então Bruxa sombria E bandida Eu não me lembro O que eu falei direito Eu vou ver No vídeo Pra ver se eu falei Essa dupla Eu falei as duas cartas Eu falei Agora se eu falei Eu acho que eu falei Exatamente essa Vou ver Daqui a pouco A gente vê de novo Bom Bruxa sombria Ou bandida A bandida tá com 8 barra 10 Vamos então Para 9 barra 10 Porque aí eu posso Pedir uma na loja Pra ficar com ela No nível No nível 12 Agora é nível 12 Então é isso Nível 12 É o novo Um nível abaixo do máximo É isso aí Ganhamos a bandida Com certeza Uma top aqui Já fechamos Opa Liberou uma imagem lá Uma parte do Goblin Gigante Se você quer Se você quer que eu compre Todas as outras Ofertas Comenta aí Não esquece E é claro É claro É claro Comenta Compra tudo Pra eu poder saber Se eu devo comprar Tudo ou não Rapaziada Bora lá então Vamos agora Para a outra A primeira parte Do esquema Ó já tem gente Ali com o novo Ó troca concluída O pessoal Tá trocando cartas Ali hein O pessoal Tá trocando cartas Ali ó Mais cartas Para trocar Ali também Vamos então Ver aqui o que a gente Consegue trocar Já tem uma troca Para fazer aqui ó Vamos ver o que precisa De uma carta A bandida Precisa de uma carta Só a bandida Se eu trocar Eu consigo É Uma Botar Para o próximo nível Então Eu vou botar a bandida E vou dar Vou dar uma outra carta Para alguém aqui mano Vamos ver Deixa eu ver Vou botar Vou colocar a bandida Para pedir E vou dar Para a pessoa Que me dá A bandida Deixa eu ver Mega cavaleiro Fantala Dragão infernal Vamos de Mega cavaleiro Mega cavaleiro Eu vou dar o mega cavaleiro Para quem me dá A bandida Vamos ver se alguém quer Vamos ver se alguém quer E a gente vai jogar a partida No novo modo desafio Depois a gente volta Para ver se alguém trocou Ou não Vamos lá então Tá valendo Bandidinha Eu tô pedindo bandidinha Eu dou mega cavaleiro Olha que bonzinho que eu sou Eu podia dar Ó já trocaram Já trocaram O Dudu Valeu Dudu Muito obrigado Primeira troca realizada Com sucesso Eu vou printar também Porque essa vai lá Para o meu Para o meu Instagram E se você viu também Comenta lá rapaziada Porque a primeira troca A gente nunca esquece Eu pedi A bandida O Dudu me deu E eu dei O mega cavaleiro Para ele Muito top Vou agradecer aqui Valeu mano Tamo junto É isso O Dudu trocou comigo E agora Ah A troca não vale Como pedido de carta Muito bom Cara Que legal Então agora Eu posso ainda pedir carta Olha que legal Eu pensei que era Uma ou outra Que você faria Por cada tempo Que bom Cara Que bom Vamos ver aqui Deixa eu ver Eu vou pedir Vou pedir Valkyrias Valeu Vamos lá Então Vamos agora Para o novo Desafio Desafio Goblin Gigante Agora é a hora É desafio da estratégia Você pega 4 Deixa 4 Com seu adversário E apenas 1 Vai ganhar O Goblin Gigante Goblin Goblin gigante Goblin gigante Eu tenho que aprender Ainda a falar esse nome Então vamos lá Participar grátis E vamos ver o que vai dar Primeira partida Vamos lá Entrei aqui no desafio E agora é só começar Então Bora lá É isso aí rapaziada Começamos Vamos lá então Primeira Opção que a gente tem Bebê dragão Ou valquíria Vamos de bebê dragão Lançador Ou mago Lançador ou mago Eu vou de lançador Vamos ver o que vai dar ali Gigante Goblin Goblin gigante Ou lava round Eu vou de lava round Eu vou de lava round Vamos ver o que vai dar Veneno ou flechas Eu vou de veneno Porque não tem nada ali Que eu poderia atrapalhar Vamos ver se eu consegui Defender a nova carta Galera A única coisa Que eu não O único porquê De eu não ter pegado ela Porque veio É o lava round Então cara Eu não queria dar o lava round Para o cara Mas não queria Mas vamos que vamos Vamos ver o que vai dar Para fazer Vamos lá Vamos atacá-lo Eita Ele já colocou ali A nova carta Vamos ver o que a gente Vai fazer Para defender Essa nova carta Vamos lá Pus a bruxa aqui Vamos pôr o veneno Ali também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos acabar com tudo ali Vamos acabar com tudo ali Já foi Já foi Já foi Beleza Beleza mais ou menos Porque a gente está com Muito pouca vida Ali naquela torre Ele pode ter Ele tem flecha Ele tem flecha Ele tem flecha Para ele Ele tem flecha Vamos ver se a gente consegue Dar dano lá naquela torre Está complicado Mas vamos lá Vamos tentar ir No nosso esqueminha de leve Vamos tentar fazer Virar o bom O negócio Vamos colocar aqui Nosso bebê dragão Para dar conta Daquilo esses servos E vamos que vamos Galera Vamos que vamos Vamos colocar porquinhos Aqui divididos Ele tem valquíria Mas ele vai ter que escolher Ele tem barba de elite Também mano Ah então ele me deu Barba de elite Ele me deu os porquinhos E ficou com barba de elite Vamos é claro Defender o outro lado Né rapaziada Vamos lá Vamos defender aquele lado Já defendemos Beleza Tá A gente está dando dano Aos poucos Nas duas torres Mas Não está tão fácil não O negócio está complicado Ele gastou flechas ali Vamos botar aqui Nosso lançador Vamos ver se dá Para a gente segurar ali Colocar aqui Nosso dangle de goblins Ele gastou flechinhas Lá tudo do lado Vamos ver se a gente consegue Salvar ali Opa Beleza Tá Salvamos a torre Salvamos a torre Vamos botar de novo Nossos porcos reais Divididos Porque Ele tem valquíria Então a gente não pode esquecer disso Vamos botar aqui Nosso Maguinho ali De leve Para dar dano naquela torre Também no mago Né Vamos colocar aqui Nosso goblins Nossa bruxa sombria Aqui também Botar aqui Nossos goblins Vamos botar de novo Nossos porquinhos Divididos Para a gente ver se consegue Pelo menos Dar dano naquela torre Naquela torre E também No mago Já conseguimos derrubar a torre A outra torre Ele está quase caindo Vamos colocar aqui Nosso lançador Vamos colocar aqui Nosso goblins Nossa gangue Na verdade Para segurar um pouco Ali também Vamos ver se vai dar bom Vamos ver se vai dar bom Vamos colocar ali Nossos porquinhos Ele está vindo com tudo Pode ser agora Colocamos ali Os porcos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porquinho 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 Boa Ganhamos a primeira Partida aqui No novo desafio Muito top Foi difícil Mas ganhamos Conseguimos ali Com nossos porcos O lava round Eu esqueci Não usei mais ele Mas funcionou galera Os porcos aí Resolveram pra gente Os porcos Ele não Eu não entendi Porque ele parou De usar a valquíria Eu dei pra ele Por que ele não usou Nos porquinhos Porque eu dividi Os porquinhos Pode ter sido isso Por isso que ele usou O mago Mas não sei Se foi a melhor Opção aí Né galera Vamos fazer o seguinte Vamos jogar mais uma E depois A gente vai Pra streamcraft Vamos lá Então Mais uma partida Aqui Agora E vamos que vamos Temos aqui Príncipe das trevas Ou bebê dragão Eu vou de Bebê dragão Agora Eu vou com um novo gigante Vamos ver o que vai dar Tem agora relâmpago Ou foguetão Eu vou de relâmpago Relâmpago tá forte Ele pega três tropas Aqui temos goblins Eu vou de Exército De esqueletos Vamos lá Então vamos ver O que a gente consegue fazer Se vamos ganhar Ou se perderemos Tomara que a gente ganhe de novo Temos fúria Temos fúria Vamos lá de novo Vamos começar Agora sim Utilizando a nova carta Gigante Goblin Goblin gigante Goblin gigante Mano Tô ficando louco já Não é gigante Goblin Tô ficando louco Vamos colocar aqui Nossa Amiga Valkirinha Colocar nossa bandida Ali também E vamos colocar A fúria Porque eu quero chegar Logo naquela torre Mano Quero chegar logo Naquela torre Quero que dê dano Em tudo Também A Valkirinha tá batendo Vamos conseguir dar Muito dano Naquela torre Meus amigos Vamos dar muito dano Naquela torre Olha isso O dano que tá dando ali Meu amigo Aquela torre Já tá quase caindo Olha isso 600 naquela torre Fomos muito bem Agora é questão De fazer funcionar Bom A fúria funcionou Muito bem Vamos colocar ali Nosso Amigo Goblin Vamos colocar aqui Nosso eb dragão Opa Beleza Vamos lá então Vamos lá então Vamos acabar com Toda essa horda Foi bom Vou botar A bandida Aqui também Beleza Beleza Olha o dano Que a gente vai dar lá Acho que a gente vai Derrubar aquela torre Não tem jeito A primeira torre Já caiu Vamos lá então E por enquanto Ele Por enquanto Não conseguiu Dar muito dano Na nossa torre Não hein rapaziada Vamos lá então Vamos ver o que vai dar Para fazer Vamos lá De novo Estratégia Começando ali Uh Os recrutas reais Aparecendo Máquina voadora De novo Coloquei aqui Meu exército Eu vou precisar Segurar aqui Eu vou precisar Segurar aqui Vamos precisar Segurar aqui Vamos dar bastante dano Lá naquela torre Mas precisamos Segurar também Tá Eu não vou me preocupar Agora porque Temos ali Uma torre Quase caindo Lá né Quase caindo Vamos colocar agora Na nossa frente Ali O Gigante Goblin Beleza Vamos dar dano Ali um pouquinho De dano Ali também Vamos defender Agora é a hora Da defesa Bebê dragão Aqui né Vamos para defender Tem que segurar Isso aí Tem que segurar Isso aí Beleza Agora sim Vamos com tudo Agora sim Vamos com tudo Essa é a hora Essa é a hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caiu ali Tudo Caiu ali Tudo Vamos para cima Vamos para cima Nossa Vamos dando dano Vamos dando dano Bateu bandida Moleque Segunda vitória No desafio Conseguimos a segunda Uma sem usar O gigante Goblin E na O Goblin gigante E na outra Usando O Goblin gigante Então 2 barra 0 Tá na hora De pegar A primeira coleta A primeira recompensa 10 mil Em ouro Mandou bem Supercell Gostei Da recompensa E agora É lá na StreamCraft Agora é lá na StreamCraft Vocês viram aqui Estamos 2 barra 0 Então Para saber se eu consegui Fechar esse desafio Ou não Para acompanhar Esse processo Vai lá Agora para a StreamCraft O link está aqui Na descrição Rapaziada Então Partiu Então Partiu a StreamCraft Se você curte Clash Royale Está na hora De ir para lá Lá tem muita gente Trazendo Clash Royale Está eu Decao Molisane O Guzo Tem muita gente Jogando lá Clash Royale Então Bora para lá Não vacila Rapaziada Tamo junto Se você curtiu Deixa aquele like Não esquece Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E vai acompanhando Ah E vai lá no meu insta E comenta lá Que você viu Aqui no vídeo As minhas conquistas De hoje Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui